Essa menina me pega, me beija, me deixa num canto O segredo dela me deixa maluco, 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 é Não consigo mais falar nada, 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 é mama Mama Eu deixo o vento a uê, me levo a moça, mama O teu toque combinei, com o meu toque, mama Abraços para ti, uê, tu és fantástica demais Moça, tu tens no ponto, uê, ponto, uê Essa menina me pega, me deixa maluco Essa menina me pega, me deixa num canto Essa menina me pega, me deixa maluco Essa menina me pega, me deixa maluco Mamawê, sou teu gato e hoje não saiu daqui Mamawê, o meu coração pula, pula, pula Não consigo falar, só fico a te olhar Mamawê, mamawê Tu me levai na lua Essa miúda, ela me deixa maluco Essa miúda, ela estraga o meu boneco Essa miúda, ela me deixa maluco Essa miúda, ela estraga o meu boneco Essa miúda, ela me deixa maluco Essa miúda, ela estraga o meu boneco Essa miúda, ela me deixa maluco Essa miúda, ela estraga o meu boneco Obrigada! Tony! 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 Tony!